Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Zona Norte, o incêndio destruiu uma casa de madeira. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um curto circuito no ar-condicionado. A vendedora Maria Endria Braga tinha acabado de sair de casa com a filha dela, de apenas 4 anos, quando lembrou ter deixado o ar-condicionado ligado. Toda vez que eu saio eu desligo tudo, eu não deixo nada ligado, entendeu? Só que infelizmente hoje, eu não sei o que aconteceu, eu esqueci o ar-condicionado ligado. Infelizmente quando eu me lembrei que eu voltei para desligar, entendeu? Já era tarde demais. O vídeo gravado por moradores mostra o momento em que o fogo se espalha rapidamente. Os vizinhos conseguiram evitar que as chamas atingissem outras casas até a chegada do corpo de bombeiros. Não foi só eu que vim primeiro, o pessoal já tinha percebido a fumaça lá, aí eles correram. Aí eu corri, não dava para eu entrar mais dentro, porque a gente entrava mais dentro, porque já estava um fogaréu imenso, estava um inferno lá dentro. Aí como não tinha que fazer mais nada lá por dentro, eu corri, peguei a mangueira da minha casa lá, e eu com o vizinho, o outro vizinho de lá, aí pegamos a mangueira e tentamos amenizar o fogo. Os vizinhos vieram da rua aí, foi quando pegaram as latas de água, ligaram as mangueiras, começaram a jogar e quebraram ali em cima, senão não teve jeito, pegou fogo. Mas foi bom que não tinha gente dentro, mas com certeza não passou para as outras casas. A vendedora e a filha moravam de aluguel há dois anos no local. Elas perderam tudo. Enquanto não conseguem outro lugar para morar, mãe e filha foram abrigadas por vizinhos. Mesmo com a proximidade das festas de fim de ano e das férias, as vendas de passagens de barco ainda são fracas. E para piorar, os preços devem aumentar 50%. Por isso, a expectativa de lucro não é nada animadora. Para muitos, viajar de barco é a melhor opção. O meio de mais econômico é o barco, né? Na minha recepção, né? Dá para a gente ir e voltar, tranquilo, de barco. Gilson vai para Manaquiri com a família. O industriário prefere ir de lancha a ir de ônibus. De ônibus, demorar mais um pouco, né? Se você atravessar para o outro lado do rio e pegar outro, assim, vale a pena. Vale a pena de lancha. O movimento pela Manaus Moderna começou a aumentar nos últimos dias devido à época de fim de ano. Neste período, os destinos mais procurados são regiões do Baixo Amazonas, Pará e Roraima. Não está aquele convívio muito de passageiro, porque devido a, como é que se diz, a crise, né? A crise afetou muito aí o concessionamento de viagem. Hoje, uma viagem de lancha aqui no porto da Manaus Moderna, para municípios mais próximos, está saindo por volta de 30 reais. Já as viagens de barco, que vão para municípios mais distantes e também para outros estados, custam em média de 50 a 250 reais. E isso eu falo hoje, porque a partir da semana que vem, a alta temporada chega e o preço deve dobrar. E as pessoas que vendem essas passagens estão preocupadas com essa situação. O movimento, devido a essa crise, né? O movimento começou agora essa semana, né? Passagem aumentada, está aumentando, quem comprou antecipado vai ver a área do preço que está. Por enquanto, os comerciantes vão continuar com as passagens na mão. E nesse fim de semana foi realizado o primeiro campeonato de Beat Tênis Open, na mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste da capital. A modalidade ainda é novidade aqui na região. Depois de se espalhar pelas praias do país, o Beat Tênis é novidade aqui na região. A ideia é oferecer mais lazer para o pessoal aqui em Manaus, entendeu? É um esporte maravilhoso, Beat Tênis. E já tem no Brasil inteiro. Só falta Manaus agora o pessoal aderir a essa nova modalidade. Ricardo foi quem trouxe a modalidade pra cá. Ele é ex-atleta profissional. Já participou de jogos importantes de Beat Tênis em Florianópolis e no Rio de Janeiro. 58 inscritos no campeonato que iniciou no dia 2 de dezembro. Nesse domingo, a final foi parar justamente nas mãos de atletas de tênis de quadra. De um lado, a dupla formada por um baiano, Anderson Nascimento, e Álvaro Pontes, amazonense. Do outro, Rony Barbosa, roraimense, e Samuel Silva, amazonense. Disputas emocionantes. O baiano e o amazonense venceram por 2x7x1. A partida foi legal, foi emocionante. Com os parceiros, o Samuel, que é um bom jogador de tênis. Foi uma final acirrada, o atleta experiente, professor de tênis. E graças a Deus nós vamos papar com ele, mas infelizmente não deu. Diferente do tênis de quadra, no Beat Tênis, a bola não pode quicar na areia. E a rede é mais alta, 1 metro e 70 centímetros. Os interessados podem participar dos treinos todos os sábados, de 8 às 11 da manhã, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.